Olá, coisa querida, professora Adriane Fauci chegando aqui com questões de um tema que é delícia estudar, que é a parte de nacionalidade, questões de múltipla escolha da Banca CESP. Vamos lá? Vem comigo então. Bom, começamos ali com a primeira questão que diz assim, Juan, cidadão chileno, naturalizado brasileiro, pode ocupar cargo público de... Bom, então o que a gente sabe é que o Juan é brasileiro. Brasileiro de que tipo? Brasileiro naturalizado. E daí a gente tem que lembrar que a Constituição estabelece algumas distinções entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Lembra quais são elas? Aqui a gente precisa relembrar quais são as diferenças, as distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Lembra que o brasileiro nato é aquele que tem a nacionalidade originária, aquele que tem a nacionalidade primária, aquela definida como regra na data do nascimento. E eu tenho o brasileiro naturalizado. O brasileiro naturalizado é aquele que tem uma outra nacionalidade e que resolve de forma voluntária tornar-se brasileiro. Então a Constituição, ela estabelece diferenças entre esse nacional nato e o nacional naturalizado. Lembrando que ela proíbe que a lei faça diferença entre nato e naturalizado. Mas ela pode, tanto pode que faz. Mas a legislação infraconstitucional não pode estabelecer outras diferenças além, logicamente, dessas previstas na Constituição. A principal distinção entre brasileiro nato e naturalizado é a questão dos cargos privativos de brasileiros natos. A Constituição, por questões de segurança nacional, dentre outros fatores, resolveu dizer assim, alguns cargos não podem ser ocupados por naturalizados, só por aqueles que originalmente são brasileiros natos. Quais são esses cargos? Tem que decorar, Tete. Isso aqui cai na prova da guarda, cai na prova do juiz, cai em todos os concursos. E pra te ajudar nisso, tem mnemônica, a mais legal de todas, que é o mp3.com. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Primeiro M, de ministros do STF. Cuidado aqui, ó, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, os 11, devem ser brasileiros natos. Veja que não é apenas o presidente do Supremo Tribunal Federal, são todos os 11 ministros do STF, ok? P3 de três presidentes, quais? Vou colocar aqui, ó. Presidente, 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 presidente. Vai falando aí comigo, ó. Presidente da República e o vice, presidente da Câmara, Câmara dos Deputados, e presidente do Senado. Vamos um pouquinho mais aqui, ó. Veja que pra se candidatar a deputado federal ou senador, pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Agora, pra ser presidente da casa, aí tem que ser nato. Então, vamos imaginar que o indivíduo naturalizado lá, como que é o cara da nossa questão? É o Juan. O Juan, que é brasileiro naturalizado, ele quer se candidatar a deputado federal. Ele pode? Pode. Só que uma vez eleito deputado federal, ele não vai poder ser presidente daquela casa, ok? Ele pode ser candidato a senador? Pode, mas não vai poder ser presidente do Senado, ok? Além disso, essa regra se aplica porque esses cargos aqui, eles estão na linha sucessória do presidente da República. Então, claro, né, que pra ser presidente da República tem que ser brasileiro nato. Imagina um naturalizado que veio de um outro país que resolve virar brasileiro, tipo, a dar um golpe no país. Que risco, ó. Não podemos correr. Por isso, todo mundo que em algum momento pode ocupar a presidência da República tem que ser brasileiro nato. Então, veja. Na ausência do presidente da República, quem assume? O vice, por isso ele tem que ser nato. Na ausência do vice, quem que assume a presidência da República? O presidente da Câmara. Na ausência do presidente da Câmara, quem assume? O presidente do Senado. Veja que aqui e aqui não tem o vice. Então, veja que no texto da Constituição, não é privativo de brasileiro nato o cargo de vice-presidente da Câmara ou de vice-presidente do Senado. Por quê? Porque se houver algum impedimento do presidente da Câmara, vamos imaginar que o presidente da República e o vice estão viajando. Estão numa viagem internacional, ok? Quem vai assumir? O presidente da Câmara. Vamos imaginar que o presidente da Câmara está viajando. Quem vai assumir não é o vice da Câmara, e sim o presidente do Senado, ok? Então, por isso que aqui não tem vice, certo? Se vier, é cargo privativo de brasileiro nato, cargo de vice-presidente da Câmara, está errado. Ok aqui? Na ausência do presidente da Câmara ou do presidente do Senado, quem assume é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí você deve se perguntar assim, ó professora, por que que aqui só os presidentes têm que ser natos e aqui no STF todos devem ser natos e não só o presidente do STF? Eu te explico. O Supremo Tribunal Federal, ele é formado por apenas 11 ministros, certo? Esses 11 ministros, eles têm como garantia a chamada vitalicidade, ou seja, eles ficam no cargo até se houver uma sentença transitada em julgado, tirando eles, ou até o prazo da aposentadoria compulsória. Ou seja, a maioria dos ministros do STF ficam lá por muito tempo. Isso significa que em algum momento, todos os 11 ministros do STF vão ocupar a presidência do Supremo. Isso porque para ocupar a presidência do Supremo, existe um sistema de rodízio. Então, em algum momento da vida desse ministro, ele vai ser presidente do STF. E porque em algum momento ele vai ser presidente do STF, é que todos devem ser natos. Ok aqui? C. C de quê? C de carreiras diplomáticas. Aqui nós estamos falando diplomata. O cara que está lá representando o Brasil, essas funções todas. Inclusive, o cargo máximo aqui das carreiras diplomáticas é o cargo de embaixador. Então, eu já vi várias questões falando só de carreiras diplomáticas, falando diplomata e falando também do embaixador. Então, se falar embaixador, está falando o cara aqui das carreiras diplomáticas. O, de oficiais das forças armadas. Forças armadas. Quem é a galera das forças armadas? Estou falando da marinha. Estou falando do exército. 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 E estou falando da aeronáutica. Da aeronáutica. Cuidado, hein? Não é qualquer membro das forças armadas. Ai, 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 ai. Vamos lá. Grava aqui com a tia. Mundo dos militares. Ok? Eu tenho dentro do mundo dos militares, aqueles que são oficiais e aqueles que são praças. Então, militares em geral, oficiais e praças. Veja que desse mundo aqui, ó, o que é privativo de brasileiro nato? Cargo de oficial. E também não é qualquer oficial militar. Tem que ser oficial militar das forças armadas. Então, tem que ser oficial da marinha, oficial do exército ou oficial da aeronáutica. Professora, e se for oficial da polícia militar? Errado. Então, se vê assim, ó. É privativo de brasileiro nato, cargo de membro das forças armadas. Errado. O cargo de oficial das forças armadas e polícia militar. Errado. É oficial apenas das forças armadas. Forças armadas, a gente está falando daqueles militares da União. Ok? Beleza aqui? Muito bem. O pessoal colocou ali, ó. Forças armadas, mãe. Não gosto dessa mnemônica. Vou dizer por quê. Porque você inverte a ordem. Vini, presta atenção. Eu sempre falei assim. Marinha, exército aeronáutico. Aí alguém veio e me falou isso aqui. Marinha, aeronáutica, exército pra dar mãe. Ar de ouvido. Marinha, aeronáutica, exército. Eu não consegui nem falar. Marinha, aeronáutica, exército. Não tem como. Aí uma vez eu estava dando essa aula. Numa aula presencial ainda. E eu falei. Gente, tem que ser marinha, exército, aeronáutica. Eu fiquei pensando. Mas por quê? Aí eu lembrei da propaganda. Você, jovem. O que quer ser o que? E daí aparece os caras com fuzil e não sei o que. O cara, na verdade, só vai ficar pintando meio fio. E daí o cara já acha que vai sair rastejando pela selva amazônica. E loucura, né? E daí acha que é o rambo. Mas a propaganda é tipo, vem a ser o rambo. Você, jovem. O que é a integração das forças armadas? E lá, lá. E ele fala. Marinha, exército, aeronáutica. Fala nessa ordem. E daí eu falei assim. Eu não consigo. Acho que é da propaganda que gravou na minha memória. Aí um aluno falou assim. Professora, não é só por isso. É o quê? Sim, professora. Sou oficial. Acho que ele era, sei lá. Do exército. Não sei. Sou oficial. E essa é a sequência correta. Porque é a ordem de criação das forças armadas. Eu falei. Mas é o quê? Ele falou. É isso mesmo. Pensa comigo. Portuguesada chegou aqui como? Voando. De drone. Não. Chegou o quê? Barquinho, marinha. Pá. Chegou aqui expansão territorial como? Voando. Não. Chegaram expansão territorial. Exército. Formou-se o exército. E daí, depois é que voou. Entendeu? Depois que voou com a aeronáutica. Então é por isso que é nessa ordem. Primeira marinha, exército e aeronáutica. Aí o povo me mandou uma manha aqui. Fica errado. Fica errado. Então por isso é marinha, exército e aeronáutica. Mas se quiser gravar com mãe também, para não errar, tudo bem. Mas que arde o ouvido, arde. Já deu até um tinindo aqui. Marinha, exército e aeronáutica. E agora você sabe até por que é nessa ordem. Coisa linda. Isso aqui também é cultura. E o último M. De que? Não é de mãe. Ministro de Estado da Defesa. Da Defesa. Ministro de Estado da Defesa. Aqui vamos lá. O presidente da república, ele exerce suas funções auxiliado por ministros de Estado. Então você sai, isso aí todo mundo está ouvindo falar toda hora. É ministro da saúde, ministro da educação, ministro da economia, ministro da justiça. Tem ministério para tudo quanto é coisa. Não tem? Tá. Esses caras auxiliam o presidente no exercício da função executiva. Esses caras podem ser natos ou naturalizados. Agora, para ser ministro de Estado da Defesa e só esse cara aqui, só ele, é que tem que ser nato. Ah, o ministro da justiça. Não. Das relações internacionais. Não. 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 Só o ministro da Defesa. Professora, eu vou esquecer. Ah, não vai. Não vai. E já tem gente sabendo aqui por que não vai. Porque esse cara aqui é quem, meu Brasil? Esse é o cara que aperta o botão da bomba. E agora eu vou te dizer da bomba contra os alienígenas. Porque eu não sei se está sabendo, mas parece que Estados Unidos já confirmou aí que temos aliens, né? Já tem. Não sei se é verdade. Aquele cara tem uma cara de mentiroso. Não sei. Eu olho para ele e falo charlatão. Mas, meu pai morrendo de emoção. Meu pai é o rei DT, né? Meu pai, o sonho dele é ver OVNIs. Eu e meu marido já pensamos até em pegar um drone, fazer descer, sabe? Mas achei que era muita emoção para ele. Mas, assim, está ligado que parece que tem alien mesmo no espaço e que, por acaso, está sobrevoando só Manhattan, né? Só o espaço aéreo americano. E Porto Alegre, que eu vi relatos também. Porto Alegre estava relatando isso aí. Enfim, vamos imaginar que os aliens resolvem invadir o Brasil. Nisso vai se juntar a galera das Forças Armadas. É ou não é? Quem vai defender a gente? Chapulho em Colorado, que não vai ser. Vai ser quem? Vai ser as Forças Armadas. Vou colocar essa galera que pinta rodapé para defender a gente lá. Beleza. Aí, vamos imaginar, igual a cena de filme americano. Está ligado filme americano? Tem aquela saloval, aí tem aquele general cheio das estrelas, com cara de criança que apanhou a vida inteira. Sabe aquele cara que apanhou a vida inteira? Tá, cara de mal, não sei o que, tal, tal. Aí, chega lá e precisa explodir um ET. Tem um objeto não identificado, já deram o sinal de alerta. Nós vamos abater, nós vamos abater. Se você não se identificar e não se identifica, e daí parece que é OVNI mesmo e alienígenas. Aí, nisso, o ministro da defesa, que está comandando essa treta toda, o presidente está lá no lugar dele, na sala dele. E ele liga o presidente e fala assim, Senhor presidente, posso apertar o botão da bomba? E provavelmente o presidente vai falar, pode matar tudo. Quem vai querer fazer contato aí? Eu que não vou. ET é minha casa. Aqui não, aqui não. Vai explodir tudo. Esse cara aqui é o cara que aperta o botão da bomba. Então, você já imaginou esse cara naturalizado? Não tem como, não tem como. Tem que ser o quê? Brasileiro nato. Então, não é qualquer ministro. É o ministro de Estado da defesa. Não esquece do cara da bomba. Aliás, funciona assim, ó. Eu tenho o comando da marinha, do exército de aeronáutica, e logo acima deles, esse cara. Então, esse é nato, esse é nato, esse é nato e esse naturalizado? Não faz sentido, né? Esse também tem senato e como comandante supremo, o presidente da república. Maravilha? Hã? Já pensou? Ó, a mana tá falando que já viu o OVNI. Mas meu pai também já viu. Diz ele que viu. Aham. E você acha que eu duvido do meu pai? Eu não. Ele diz que viu mesmo. Ele e um cara lá na fazenda. Aham. Antes que eles estavam conversando, e daí apareceu, ele viu uma bola cinza assim, ó. Não sei o que eles fumaram. Eu digo que eu falei, pai, você tome vergonha. Aí ele jurou de pé junto que não. Aí ele falou que viu ele e esse cara. Que viu a bola, tipo, pulando assim na frente, assim. Tchum. E daí se olharam, né? Quase se abraçaram chorando. Mas foi isso aí. Não sei. Meu pai, até onde eu sei, não usa drogas. Né? Até onde eu sei. Não posso garantir. Mas quem vai saber, né? Então agora você já sabe. Fazer um alienígena em estado de defesa. Pronto. O Juan é naturalizado. Ele pode ocupar qual cargo? Deputado da Câmara Legislativa do DF? Claro que sim, né? Lógico. Agora, olha lá. Presidente da Câmara. Aqui não. Oficial também não. Diplomata. Diplomata é carreira diplomática. Então não pode, tá? Moleza. Não erre mais, hein? A Constituição exige que determinados cargos eletivos sejam ocupados por brasileiros natos. Nesse contexto, um brasileiro naturalizado ou português equiparado poderá. Quem é o português equiparado, Eté? Hum? Quem é? O português equiparado é aquele que é português de Portugal. Ou seja, não é brasileiro naturalizado. Ele é português de Portugal. Mas ele é tratado como se fosse brasileiro. Só que ele vai ter os mesmos direitos de brasileiro, mas não os do nato. Então o português equiparado, ele é tratado como se fosse um brasileiro naturalizado. Lembrando que ele vai ter aqueles mesmos direitos que os brasileiros têm em Portugal. É o que a gente chama de reciprocidade. Então o português de Portugal não é originário de país de língua portuguesa. É português de Portugal que estiver residindo permanentemente no Brasil. Se ele quiser, se ele optar e o Brasil assim conceder, ele vai ser tratado como se brasileiro fosse. Que tipo de brasileiro? Ele vai ser equiparado ao nato ou naturalizado? Ao naturalizado. Ou seja, ele não vai ter os mesmos direitos do nato. Todos os direitos do naturalizado? Não. Apenas aqueles em que haja reciprocidade. Por exemplo, o português equiparado, ele pode prestar concurso público. No seu edital de concurso, você pode olhar lá. Quem pode fazer o concurso? Brasileiros, natos, naturalizados. Ou ainda manda lá o português equiparado. Certo? Então pode o português aqui inclusive fazer concurso. Pode inclusive votar. Vai ser tratado como se fosse brasileiro. Tá? Então olha lá. O naturalizado, o português pode. Candidatar-se a presidente ou vice? Claro que não. Lembra que a gente viu que isso aqui é privativo ou de nato? Candidatar-se a vice-presidente da república? Não. Candidatar-se a vice-governador? Pode ser vice-governador? Claro que pode. Tem lá vice-governador? Não. Então pode. Então candidatar-se a vice-governador. Desde que o candidato a governador seja nato? Errado. Não é privativo de brasileiro nato o cargo de governador. É só o cargo de presidente e vice. Concorrer a cargo de deputado federal ou senador. Perfeito. Desde que não ocupe cargo de presidência nas comissões permanentes na Câmara dos Deputados ou do Senado Federal? Ele não pode ser presidente da casa. Mas pode ser presidente de uma comissão? Pode. Imagine uma CPI. Uma comissão de saúde, comissão de orçamento. Não tem problema ele ser presidente da comissão. Ele não pode ser presidente da casa. Concorrer a cargo de deputado federal ou senador. Desde que não ocupe cargo de presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Aí agora sim. Beleza? Beleza. Caso requeira, será brasileiro naturalizado aquele que for? Então, quando que é brasileiro naturalizado? Aí vem lá. Nascido no Brasil, filho de pai estrangeiro, tal, 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 tal. Eu vou fazer um esqueminha bem rapidinho. A gente deu o print aqui, né, Vini? Deu, né? Vou fazer um esqueminha bem rapidinho das hipóteses de naturalização. Só para você ter aí um printzinho maroto. Naturalizado. Quem são os brasileiros naturalizados? Aqueles que, de forma voluntária, optem pela nacionalidade brasileira. Ou seja, para se naturalizar brasileiro, tem que pedir. Então, a gente é aquele povo que se faz de difícil. Entendeu? Então, não é assim, já chegando, vai levando. Não. Tem que levar para jantar. Tem que gastar no cineminha. Nascido! Entendeu? Tem que pedir. Então, para virar brasileiro, tem que fazer, às vezes, tem que requerer. Então, necessariamente, isso aqui, ó, se dá de forma volu... Olha lá, Vini. Olha lá. Acho que esse aqui está bom. Vamos ver. Olha lá. Muitas graças. Será que é a temperatura da minha mão? É? De forma voluntária. E sempre depende de requerimento. Então, tem que pedir. Essa naturalização, ela se dá através de um processo administrativo, tá? É um pedido administrativo para virar brasileiro naturalizado. Existem dois tipos de naturalização. Eu tenho a naturalização ordinária. Ordinária. Extraordinária. E a extraordinária. Extraordinária. A naturalização ordinária, ela se dá para aqueles indivíduos estrangeiros que queiram adquirir a nacionalidade brasileira na forma da lei. Forma da lei. Essa lei que a gente está falando é a lei de migração, tá? Existe uma lei específica que antigamente chamava Estatuto do Estrangeiro, mas desde 2017 é a lei de migração que vai trazer regras de como uma pessoa de outra nacionalidade vira brasileiro naturalizado. Só que a Constituição, ela traz uma promoção. Uma promoção? Uma promoção? Sim. Um descontinho da nacionalidade. Desconto? Sim. Ela vai dizer que aqueles indivíduos que forem originários, originários de países de língua portuguesa, ou seja, que falam a língua portuguesa, vão poder se naturalizar brasileiro através de um processo bem fácil, bem simplificado. Para esses originários, eles precisam comprovar dois requisitos apenas. Primeiro, residência aqui no Brasil, por um ano ininterrupto, ininterrupto, não liga o icuicui, né? O ratinho que eu falo aqui. E ainda, idoneidade moral. Aqui não vai caber, vai caber aqui, pera lá. Idoneidade moral. Provou isso aqui? Pronto. Pode fazer o requerimento da nacionalidade brasileira. E aqui o Brasil concede se ele quiser, tá? Aqui é um ato discricionário do Estado brasileiro. Já a naturalização extraordinária, ela se aplica àqueles indivíduos de qualquer nacionalidade. Então, aqui não precisa ser necessariamente originário de país de língua portuguesa. Aqui, né, Teté, lembrando que originário de país de língua portuguesa não é só Portugal, né? Quem que é originário de país de língua portuguesa? Quem é de Portugal, né? Mas também quem é de outros países que falam língua portuguesa. Que nós temos Angola, Moçambique, Angola e Moçambique. Eu não quero... Mas é... Tem uns outros países aí, entendeu? Mas é originário de país de língua portuguesa. A banca vai ter que falar do país tal que é país de língua portuguesa. Porque senão nós ficamos só com Portugal, Angola e Moçambique. Não é originário de país de língua portuguesa. É tipo assim, o pessoal fala Guiné-Bissau, isso mesmo. Esses países aí. Depois confere na internet mesmo, né? Tá. Vamos imaginar que o cara é da Alemanha. E ele tá aqui há um tempão. Se ele comprovar... Então, ele não é originário de língua portuguesa. Ele pode se naturalizar brasileiro? Pode. Se ele demonstrar... Aqui, ó. Dois requisitos. Residência... Residência... Por 15 anos... Ininterruptos. Ininterruptos. E ainda... Não tiver condenação penal. Sem condenação... Criminal. Criminal. Tete, cuidado com esse penal aqui, ou criminal. Se ele tiver uma condenação cível... Pode. Não é impedimento. Se ele tiver uma condenação trabalhista, tributária, não tem problema. Ele só não vai poder se naturalizar se ele tiver alguma condenação criminal. Se ele foi condenado por crimes. Ok? Aqui? Tá. Então, essas são as hipóteses de naturalização, bem simplificadinha, tá? Então, dá um printzinho aí. Ó, o pessoal falou Cabo Verde. Isso aí, ó. O Igor lá colocou ali, ó. Angola, Moçambique, Portugal, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Guiné-Equatorial e Macau. Bom, se pai, sem irmão. Dou aula há 20 anos isso aqui. Mas é os pais que você não lembra, né? Beleza. Vamos responder a questão. Que é brasileiro naturalizado, aquele que for nascido no Brasil, filhos de pais estrangeiros que não estejam a serviço ao país. Bom, se é filho de pai estrangeiro que nasce no Brasil e eles não estão a serviço ao país, esse indivíduo, ele vai ser brasileiro nato. Pelo chamado critério do Jus Solis. Então, esse é o critério da nacionalidade originária, tá? Originário de país de língua portuguesa, com residência no Brasil por um ano ininterrupto e com idoneidade moral. É isso aqui ou não? Claro que é isso aqui. Estrangeiro, residente no Brasil, há mais de 10 anos ininterruptos e sem condenação penal. Para se naturalizar, teria que ser quanto? 15 anos. Nascido no estrangeiro, de genitor brasileiro, ou seja, filho de pai brasileiro, que venha residir no Brasil antes dos 18 anos de idade. Bom, se nasce no estrangeiro e é filho de brasileiro e vem residir no Brasil, essa criança até os 18 anos é tratada como brasileiro nato, tá? Depois que ela adquire 18 anos, que ela faz 8 anos, ela vai para a condição de estrangeiro e ela pode optar pela nacionalidade brasileira se transformando em brasileiro nato. Então, não é hipótese aqui de naturalização, tá? Nascido no estrangeiro, de genitor brasileiro, registrado em repartição brasileira e que faça essa opção. Bom, se registrou em repartição brasileira, esse indivíduo é o quê? É nato e não naturalizado. Então, a única forma que se enquadra aqui no nosso esqueminha de naturalização é a letra B, tá? Esqueminha, você tendo ele na mão, filho, você resolve qualquer coisa. Seguimos para a próxima. Aquele que obtiver a nacionalidade brasileira fraudulentamente, inclusive assinando declaração falsa de que nunca foi condenado nem respondeu a processo de qualquer natureza no Brasil ou no exterior, poderá, aí vem lá, ter a naturalização anulada, perder a nacionalidade. Como é que funciona isso aqui, ó? De acordo com o Supremo Tribunal Federal, e a gente tem que lembrar aqui, ó, das hipóteses de perda da nacionalidade. Dá para perder a nacionalidade brasileira? Uhum. Então, a gente viu como faz para ser naturalizado. E vamos destacar aqui, ó, as hipóteses de perda da nacionalidade. Na Constituição, ela vai dizer assim, ó, tem duas hipóteses, que eu gosto de chamar elas da seguinte forma. A chamada perda mudança A perda mudança, ela se aplica tanto ao brasileiro nato quanto ao naturalizado, naturalizado, que adquire outra nacionalidade. Adquire outra nacionalidade. Então, o cara é brasileiro, nato ou naturalizado, pouco importa. E ele quer ser gringuinho. O que você acha? Ah, quer ser estrangeirinho e tal, não sei o que. E ele vai para um outro país, por exemplo, vai para os Estados Unidos e resolve optar pela nacionalidade americana. Aliás, eu tenho um amigo que fez isso. Professor, inclusive. Ele mora nos Estados Unidos há muito tempo e ele optou pela nacionalidade, um processo longuíssimo, acho que ele tem mais de 10 anos que ele estava tentando a nacionalidade americana. E ele postou, acho que ontem ou hoje, ele postou lá dizendo que conseguiu com a nacionalidade americana e tudo mais. O que ele fez? Ele era brasileiro e quis ser gringuinho, quis ser americaninho, adquiriu outra nacionalidade. O que acontece com a nacionalidade brasileira? Ele perde. Então, ele perde a nacionalidade brasileira nesse caso. Professor, então, sempre que o indivíduo adquirir outra nacionalidade, ele vai perder a brasileira? Não. E aqui, cuidado. A regra é essa. Quer ser gringuinha, fica com a gringuinha. É ou não é? Ai, quero ficar com a gringa. É ou não é? Nós não ficamos dividindo as coisas, não. Lembra que o Brasil é difícil aqui. Tem que implorar para a gente virar brasileiro. E quiser ficar com a outra, fica com a outra. Ou a gente fica dividindo as coisas. Você divide as coisas? Ah, vira e acabou de casar, Brasil. Ah, não, vai lá. O quê? Que não divide nada, rapaz. Então, quer ser da outra, vai da outra. Quer ser do outro, vai com o outro. Não fica dividindo os paranóicos, a gente não tem dessas. Então, se adquirir outra regra, perde a brasileira. Mas existem exceções. Existem duas situações em que é possível que a pessoa não perca a nacionalidade brasileira, mesmo que tenha adquirido outra. Nesse caso, então, a pessoa vai ter as duas nacionalidades. É o que nós chamamos de polipátrida ou multinacional. Então, aquela pessoa que tem mais de uma nacionalidade. Quando que a pessoa pode acumular as nacionalidades? Então, perde quando adquire outra. Quando a lei estrangeira concede a esse brasileiro a nacionalidade originária. Ou seja, ele é nato daquele país. Nacionalidade originária é aquela que dá ao indivíduo a condição de nato. Então, ele é brasileiro, nato naturalizado, mas também é nato de outro país. Aí pode acumular. Então, ele vai perder quando ele adquire outra nacionalidade de forma voluntária. E desde que seja a nacionalidade secundária. Ou seja, tem que ser naturalização. Que é o caso desse meu amigo. Ele não tinha nada a ver com americano. Não tinha descendência, nada, nada. E ele era brasileiro e resolveu optar pela nacionalidade americana. O que acontece? Perde a brasileira. Porque ele optou de forma voluntária. Fez porque quis. E ainda se naturalizou americano. Perde a brasileira. Ok? A segunda exceção é quando o Estado estrangeiro, a lei estrangeira, impõe a naturalização. Então, impõe a naturalização. Como condição de permanência. Permanência. Ou para o exercício de direitos civis. Eu, particularmente, não sei se meu amigo se enquadra em uma dessas hipóteses. Mas eu acredito que não. Então, por exemplo, a pessoa tem que se naturalizar americana ou daquele país estrangeiro. Porque, senão, o Estado vai mandar ele de volta para casa. Vai deportar ele. Ou, por exemplo, ele quer casar no Estado estrangeiro. E para casar tem que se naturalizar daquele país. Ele quer exercer um direito civil. Muito comum isso aqui com jogador de futebol. O cara vai para um país estrangeiro. E para poder continuar jogando bola lá, tem que se naturalizar. Nesse caso, ele não perde a brasileira. Ok? Então, qual que é a regra? Nato naturalizado. Quer ser gringuinho? Quer ser de outro paizinho? Perde a brasileira. Então, perde aquele que adquire outra. Mas só vai perder se a pessoa adquiriu ela de forma voluntária. Ou seja, o Estado não estava impondo nada. Ela fez por que isso? E ainda se for naturalização. Porque se for nacionalidade originária, não perde. Combinado? Tá. E a perda punição? A perda punição, ela se aplica apenas ao naturalizado. Só para o naturalizado. E o nome está dizendo, uma punição, uma pena. Aqui, nesse caso, eu vou ter a perda da nacionalidade para aquele brasileiro naturalizado que tiver cancelada a naturalização. Teteia, combina um negócio comigo. Falou em cancelamento da naturalização. Pensa na perda punição. Ok? Cancelamento. Palavra cancelamento. Estou falando da hipótese de perda punição. Nesse caso, necessariamente, o cancelamento se dá através de uma sentença judicial. Ou seja, falou cancelamento de naturalização, não pode por processo administrativo. Não pode por processo administrativo. Só a sentença judicial e a condição ainda complementa. Em virtude de uma atividade nociva ao interesse nacional. Ok aqui? Tá. Dá o printzinho e vem pra cá. Beleza? Vamos responder agora. Aquele que obtivera a nacionalidade brasileira. Então, estou falando de quem? Do naturalizado. Certo? Do naturalizado. Mas ele se naturalizou na base da falcatrua. Na base do migué. Nesse caso, eu vou falar em quê? O que nós vamos fazer com a naturalização dele? Nós vamos cancelar a naturalização dele. Nesse caso, pra que isso aconteça, depende do quê? De decisão judicial. Inclusive, essa questão é fruto de uma jurisprudência, meio antiguinha, é verdade, do Supremo Tribunal Federal. Então, olha lá. Poderá ter a naturalização anulada. Cadê que você não está me vendo? Aí. Após procedimento administrativo. Procedimento administrativo, não. Perder a nacionalidade por meio de processo administrativo. Não. Ter cancelado a naturalização somente pela via judicial. Ter cancelado o deferimento da naturalização por meio de ato administrativo. Ato administrativo, não. Ter revisto anulado o ato... Não, 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 não. Se é ato administrativo, é ato administrativo. Ok aqui? Não pode errar isso aqui. Tá. Suponha que João nasça no Brasil e seja filho de pai e mãe argentinos que estejam em território brasileiro a serviço do Uruguai. Já vamos ler e definir a nacionalidade aqui dos participantes? Vamos lá? Será que eu faço mais um esqueminha aqui? Vou fazer mais um esqueminha. Pera aí. Que eu não vou me aguentar. Não vou me aguentar. Temos tempo. Ó. Vamos lá. A gente viu quando é naturalizado. E agora a gente vai fazer um esqueminha aqui, ó. Pra você revisar comigo quando que é brasileiro nato. Quais são as hipóteses de nacionalidade... Acho que essas aí estão boas, né? De nacionalidade originária. Quando que é brasileiro nato? Para ser brasileiro nato, a Constituição estabelece dois grandes critérios. O critério do juiz Solis, ou o critério da territorialidade, e o juiz Sanguínez, que é o critério da familiaridade do parentesco. Então, ela vai dizer assim, ó. É brasileiro nato, aquele que tem a nacionalidade originária, aqueles que são nascidos no Brasil. Então, qual que é a regra, Teté? Nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Ainda que os pais sejam estrangeiros. Ainda que de pais estrangeiros. Então, se os pais forem de outro país, não importa. Nasceu no Brasil, parabéns. É brasileiro nato, ok? Só que a gente tem uma exceção. Então, salvo quando os pais estiverem a serviço do seu país de origem. Então, por exemplo, vem ali, vamos ver o que é da questão. Vamos usar até a nacionalidade dos caras da questão. O pai e a mãe são argentinos. E estão no Brasil. E eles têm um filho aqui no Brasil. Essa criança é brasileira nata ou não? Qual que é a regra? Nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Ainda que os pais sejam estrangeiros. Só não vai ser se os pais estiverem a serviço do seu país. Bom, se eles são argentinos, Essa criança só não vai ser brasileira nata se eles estiverem a serviço da Argentina. Como eles estão a serviço do Uruguai, essa criança é o quê? Brasileiro nato. Então, de novo, é brasileiro nato quem nasce no Brasil. Ponto. Ah, mas e se os pais forem estrangeiros? Problema dos pais. É brasileiro nato. Só não vai ser se os pais estiverem a serviço do seu país de origem. Se for a serviço de outro país, não vale a exceção, vale a regra. Então, se estiverem a serviço do seu país de origem, Aí essa criança vai ser estrangeira. Ok? Tá. São brasileiros natos, bem resumidinho. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, em outro país. Professora, dá para nascer na gringa e ser brasileiro? Nascido no estrangeiro, desde que seja filho de pai ou mãe brasileiro. E aqui o pai ou a mãe pode ser tanto brasileiro nato, quanto naturalizado. Veja que aqui não importa o local onde a pessoa nasceu, e sim um fato de ser filho de pai ou mãe brasileiro. Tipo, ter sanguinhos brasileiros, entendeu? Enquanto que aqui o que importa é o local de nascimento. Por isso aqui é o critério do jus solis, e aqui o critério do jus sanguíneis. Então, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, que sejam filhos de pai ou de mãe brasileira. Só que não basta ter nascido na gringa e ser filho de pai ou mãe brasileira. Ou seja, ter sanguinho brasileiro. Para ser brasileiro nato, precisa preencher uma de três possibilidades. Quais? Primeiro. Primeira possibilidade. Se qualquer dos pais, qualquer dos pais, estiverem a serviço da República Federativa do Brasil. Ou seja, do Estado brasileiro. Então, vamos imaginar um casal de brasileiros que está na Argentina a serviço do Brasil. Um casal de diplomatas, por exemplo. Certo? Nesse caso, essa criança que nasce lá, ela é automaticamente brasileira. Ah, professora, mas se sua mãe estiver a serviço do Brasil? Não importa. É qualquer dos pais. Não precisam ser os dois. Basta que um esteja a serviço do Brasil. Ok? Isso. Ou. Ter nascido no estrangeiro. Ser filho de pai ou mãe brasileira, desde que faça o registro em repartição brasileira competente. Regra do registro é dono. Então, nasceu no estrangeiro. É filho de pai ou mãe brasileira. Por exemplo, só o pai é brasileiro. Mas ninguém está a serviço do Brasil. Dá para ser brasileiro nato? Sim, se for lá e registrar. Veja que essa criança não precisa nunca na vida ter vindo morar no Brasil. Basta que o pai ou a mãe tenha ido lá e tenha feito o registro na repartição brasileira competente. Ok? Tá. E por último, a chamada nacionalidade potestativa. Lembra dela? Aqui eu estou falando daquele indivíduo que nasce no estrangeiro. É filho de pai ou de mãe brasileira. Mas ninguém está a serviço do Brasil e ninguém registrou. Mas mesmo assim, essa criança um dia resolveu ser brasileira. Como que isso acontece? Para ela poder adquirir a nacionalidade brasileira, ela tem que fixar residência no Brasil. Ela tem que vir morar aqui. Ela tem que fazer a opção da nacionalidade. Então ela vai ter que pedir. E ela só pode fazer esse pedido a partir da maioridade. Ou seja, a partir dos 18 anos. Inclusive, essa opção se dá através de um processo judicial. Vamos lá. Se os pais estiverem a serviço do Brasil, tem que fazer a opção? Não. É uma coisa ou a outra. Se os pais estiverem a serviço do Brasil, pronto. Já resolveu. Se for feito o registro, também não precisa fazer a opção. Entendeu? Então a regra é bem assim. Não está a serviço? Não. Tem registro? Não. Aí sim é que eu tenho a nacionalidade potestativa. Quem assistiu as aulas aí já está lembrando do seu Tanaka. Tanakinha, isso aí mesmo. Mas em resumo, é isso aqui que você tem que ter fixado na mente. Isso aqui você precisa ter memorizado. É o mínimo aqui. Ixi Maria. Parece que temos novidade lá. Eu só vou terminar essa questão. E daí eu vamos dar um pausezinho para o Eminha, que quer mamar. Vamos lá. Vamos para a tela. Suponha que João nasça no Brasil e seja filho de pai e mãe argentinos, que esteja em território brasileiro a serviço do Uruguai. Nesse caso, João é o quê, Teteia? João é brasileiro nato. Por quê? Porque os pais não estão a serviço de outro país, tá? Não estão a serviço da Argentina, por exemplo. Estão a serviço do Uruguai. Sandro nasce na Itália e seja filho de pai brasileiro que resida há algum tempo no exterior, por interesse pessoal de estudo. Então, Sandro nasce no estrangeiro e é filho de pai brasileiro. Eu te pergunto, o Sandro é brasileiro nato? Ainda não. O Sandro só vai ser brasileiro nato se alguém tiver feito registro ou se ele tiver nacionalidade potestativa. Porque já está dizendo que ele não estava lá a serviço do Brasil, o pai dele, tá? Então, o Sandro, neste momento, ainda é o quê? Estrangeiro. Grava a esteteia. Não é porque é filho de brasileiro que é automaticamente brasileiro. Para ser brasileiro nato, tem que preencher uma de qualquer uma daquelas três possibilidades, tá? Suponha também que Jaqueline nasça na Espanha e seja filha de mãe brasileira a serviço da República Federativa do Brasil naquele país. Logo, a Jaqueline é o quê? Brasileira nato. Nessa situação, no momento do nascimento, é brasileiro nato quem? Ah, meu xolinho mais lindo. Já vai, vai, mamãe, já vai. Só responder aqui, ó. É brasileiro nato quem? João e Jaqueline. Oh, meu Deus do céu. Gabarito letra B. Maravilha! Vou dar um intervalinho rapidinho aqui e já volto depois que der uma mamã para o meu bebê. Vem pra cá, bebezinho. Até daqui a pouco.